Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então pessoal, antes de começar o vídeo, bora começar ajudando o próximo No primeiro link aqui da descrição, tá bom? Vai até o Instagram, gente, e também os dados do meu tio É vizinho aqui da frente, gente, mas eu chamo de tio, tá bom? E gente, ele é pintor, tá bom? Ele é pintor O nome da empresa dele é ACT, tá bom? E ele pinta, gente, tanto comercial como também residencial, tá bom? Então, ele tem todas as soluções para os seus problemas de tintura Alguma tinta que você botou não ficou boa, precisa repintar Chama ele, gente, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender E é claro, gente, se eu estou indicando é porque eu vou utilizar o serviço deles Então aguardem, tá bom? Porque depois, com o tempinho, quando a gente for sair dessa casa aqui Vocês vão ver realmente na prática o trabalho dele, tá bom? Link na descrição, dados dele também na descrição E vou deixar um videozinho passando aí Mostrando para vocês um pouquinho do trabalho dele Então, vai lá Se precisar de indicação de pintor Não precisa mais correr atrás porque a Rê já passou para vocês Prontinho, meus amores Depois dessa indicação, bora para o vídeo, né? Primeiro Rê Responde de 2022 O que é que lá vem pelo aí, gente? Mas antes, deixa eu fazer um desabafo aqui Hoje, na segunda-feira, tá saindo um Rê Responde Mas não era esse vídeo que era para sair, gente Não era esse vídeo que era para sair Era um vídeo super descontraído Super legal, gente Um vídeo realmente que vocês iam amar De verdade Eu tenho certeza que vocês iam amar Que foi o meu dia e o dia da minha filha Em um clube, gente Em um clube aquático que a gente foi A gente ficou o dia todo E eu gravei tudinho para vocês, gente Tudinho mesmo Detalhado Porque vocês sabem que eu mostro a minha vida toda E não estou nem aí para nada Eu mostro tudo mesmo E aí, gente Eu gravei tudinho Tudinho mesmo Só que, gente Só de falar já dá raiva, gente Volta Só de falar já dá raiva É... Eu fui editar, né? Eu edito, gente Nessa empresa aqui InShots Nesse aplicativo E, gente Lá no aplicativo Eu estava afirmando Que o vídeo já tinha sido salvo Tá bom? Aí eu peguei Fiz o quê? Como eu estou gravando pelo celular Eu fui na pasta dos vídeos Apagar Aquelas partezinhas picadas, né? Que... É... Para quem não é youtuber Que está começando agora Os youtubers gravam picado Entendem? Partezinhas pequenas E depois junta Que é isso que forma Um vídeo de 10 minutos 15 minutos 20 minutos E tal Tá bom? E aí, gente Eu fui apagar essas partezinhas Né? Porque o vídeo Completo Editado Já estava salvo E aí, gente Eu apaguei No que eu apaguei Que eu fui de novo Procurar o vídeo Cadê o vídeo na pasta? Cadê o vídeo na pasta, gente? Não estava o vídeo na pasta Não estava Não tinha vídeo nenhum na pasta E aí Eu acabei perdendo Esse dia incrível Esse dia maravilhoso Que eu iria mostrar Que eu iria mostrar pra vocês Mas O importante é que eu vivi Esse dia Minha filha viveu esse dia E foi um dia maravilhoso Queria compartilhar com vocês Queria Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E aí, gente Não teve como postar Mas O importante é que Eu irei tirar a dúvida De vocês hoje Tá bom? Eu irei responder Várias perguntinhas Que vocês estão me perguntando Desde o ano passado E Vamos interagir um pouquinho Aqui no canal, né não? Então já deixa o like Se inscreve Compartilha Divulga Tá bom? E Um beijo para todos Que estão assistindo Bora lá A primeira perguntinha de hoje é Ainda falta quantas parcelas Do AP? Manda beijo para mim e minha mãe Essa perguntinha aqui foi da Lari Um beijo, Lari Mãe de Lari Ela perguntou Quantas prestações faltam Então, minha linda Da MRV Tá faltando 25 prestações Tá bom? Porque eu dividi a entrada em 36 vezes Que são 3 anos Então tá faltando 25 Então significa que tá faltando ainda 2 anos E mais 1 mês Tá bom? Então faltam 25 prestações Da caixa, gente Ainda falta todas Tá bom? 130 meses Ainda falta Tá bom? 130 meses Ainda falta Então, gente É... Da caixa Aí, Renata Por que voltar tanto da caixa Se você também falou que paga a caixa? Eu pago, gente A prestações Dos juros de obra Prestação de juros de obra Não faz abatimento No valor da parcela Do financiamento com a caixa Então, tipo, eles não estão descontando esse valor No meu financiamento da caixa Eles não estão descontando Tá bom? Eles estão simplesmente pegando juros de obra Que eles dizem, né? Que é um seguro Porque se a empresa que está fazendo a casa não entregar Entendeu? Também se a empresa entregar Esse dinheiro que eu paguei esse tempo todo Esse um ano todo Fica pra caixa Entendeu? É tipo uma bonificação pra caixa Se por acaso a empresa não entregasse Viria pra mim como indenização Com uma empresa, eu creio em Deus Que vai entregar Entendeu? Já está tudo pronto Então vai ficar pra caixa como bonificação pra eles Burocracia do Brasil, gente É isso, entendeu? É isso Aí, bora lá Uma escrita aqui botou Parabéns pela mulher que se tornou Te admiro muito Adri, gente Obrigada, Adri Eu também me admiro demais, gente Quando eu me olho no espelho A menininha que eu era Quando eu comecei a gravar vídeo E a mulher que eu me tornei agora, gente Eu realmente evolui e cresci E amadureci muito Estou muito orgulhosa de mim também, viu? Meu Deus Bora lá Terceira pergunta Já tem planos para o primeiro vídeo na casa nova? Gente, eu tenho vários planos Mas só quem sabe o do amanhã é Deus, entendeu? E outra coisa Muita gente fica Às vezes a pergunta do plano É saber se a gente vai fazer algo profissional Ou algo normal, né? E tal E, gente, eu não sou profissional aqui no YouTube Todos sabem disso Eu gravo a minha rotina, entendeu? Para me ajudar na situação financeira Para ajudar a pagar minhas contas Tá bom? Mas eu nunca fui Nunca vou ser profissional Profissional aqui na empresa Ou aqui na empresa Aqui no YouTube, entendeu? Eu não sou profissional Por quê? Sou eu que gravo Eu que edito Eu trabalho fora Eu tenho filho Eu tenho família Então não tem como Eu fazer algo profissional Com tão pouco tempo, tá bom? Então eu faço O que dá para me fazer Tá bom? O que eu gosto de fazer Porque eu amo gravar vídeo Eu amo mostrar minha vida Contar quem eu sou mesmo Um livro aberto Entendeu? Tem gente que diz Nossa, Renata, você se expõe demais Mas eu sou isso Por que eu esconder quem eu sou? O que eu estou passando O que eu estou vivendo Por quê? Eu devo alguma coisa a alguém? Devo Mas com certeza Não é a quem está assistindo Então Não precisa esconder nada Então eu sou o livro aberto Tenho sim pensamento De gravar Vídeos na casa nova Sim Porém, como eu já disse a vocês Não vai ser aqueles vídeos Elaborados e profissionais Será o vídeo de como eu gravo Tá bom? Da minha rotina Das coisas que eu vou fazer lá Que vai ter algumas mudançazinhas E tal Mas não vou expor nada agora E é isso Bora lá Você trabalha com a plataforma do Hotmart? Se não, por quê? Então, gente Eu já trabalhei com o Hotmart Tá bom? Só que Para você vender no modo orgânico Que é o modo da conversa Você tem que Inventar algumas coisas Entendeu? Tem que inventar algumas coisas Porque eu já trabalhei Muitos vão dizer Não, não precisa e tal Mas eu já trabalhei E eu tive que inventar algumas coisas Para conseguir vender curso Para eu não precisar inventar Eu tenho que ir para o modo pago Tá bom, gente? Só que o modo pago Você tem que pagar toda semana Para você conseguir um valor alto Toda semana Você tem que pagar Para o Google Divulgar aquele curso Que você quer que divulgue E aí vai chegar naquelas pessoas Que precisam daquele curso Só que eu não tenho condições De ficar pagando 300, 200 reais Toda semana Infelizmente eu não tenho E o valor que vai entrando Na Hotmart Ele só vai liberando Depois de um mês Tá bom? Então não tem como dizer Ah, Inventar Você faz uma semana Na outra semana Você pega o valor da Hotmart Não tem como isso Porque a gente só é liberado Aquele valor para saque Depois de um mês Então por isso Eu parei de trabalhar Com a Hotmart no momento Pense em voltar Quando minha vida estiver Estabilizada financeiramente E eu consegui pagar Com o Google Para divulgar os cursos Penso Mas não por agora Tá bom? Bora lá É Quando você vai pegar A chave do AP? Então gente Não tem previsão Tá bom? De pega de chave Porque Tá no meu contrato Da MRV E está para o final desse ano Ok? Está para o final desse ano Sendo que Tem o final desse ano E ainda tem mais 180 dias Se por acaso Acontecer alguma coisa E eles precisarem Utilizar Sim O meu condomínio O meu apartamento Já está tudo pronto Já está tudo pronto Gente A fachada já está sendo pintada Não vai ser daquela cor Que eu mostrei Em todos os vídeos Que eu ia lá visitar a obra Não está sendo daquela cor Está sendo uma cor Totalmente diferente Tá bom? E já está tudo pronto Gente Porém Falta a burocracia Que é como O arquiteto não O engenheiro da obra falou Que falta a burocracia A burocracia é o que? A liberação do abitse O abitse Para quem não sabe É um papel Afirmando Que já está confiável Liberar para moradia Então é um papel Que a prefeitura Vai lá Vistoriar E ver se pode Ou não Ser liberado Para moradia Se já é seguro Botar os moradores Lá dentro Ou não Tá bom? Então volta esse papel E faltam as outras coisas lá Graças a Deus Eu sei que a Coelba Já resolveu Porque estava com a luz Lá ligada Quando eu fui Num domingo Visitar a noite E eu vi Que estava já Com a luz Do condomínio Toda ligada Então os postes de luz Ao derredor Do condomínio Dentro do condomínio Já está pronto Mas realmente Não podemos Ficar tão ansiosos Temos que deixar Na mão de Deus E aguardar Tá bom? Mas eu creio em Deus Que ainda esse ano Eu pego a chave Só não vou expor ainda A data Porque não tem data Correta Tá bom? Tem que realmente Aguardar Chegar o momento Realmente aguardar Chegar a mensagem No meu e-mail Informando que Primeiro vai ter A vistoria Do apartamento Vai ser o primeiro dia Que eu vou entrar No apartamento Então tem que esperar Esse dia chegar Para depois Da vistoria Demora até três meses Para eles Ligarem Ou informar No e-mail Que está Marcada a entrega Das chaves Ok? Bora lá Quais canais No Youtube Você acompanha? Então gente Nesse momento Eu estou acompanhando Bastante A Bruna Paula Que desde mais nova Eu assisto ela Desde mais nova Tá bom? Então estou acompanhando ela Estou acompanhando A Nath Jameire Tá bom? Todos os canais dela Vão estar aqui Na descrição Tá bom gente? A Nath Jameire E estou acompanhando Bastante gente Bastante mesmo Os canais de apartamento Tá bom? Eu boto no Google A PENtreme 2021 Que foi ano passado E vejo as pessoas Recebendo a chave Dos seus apartamentos Não estou nada ansiosa Gente Não estou Não estou nada ansiosa Só gosto mesmo De sentir A emoção Daquelas pessoas Entendeu? A alegria A satisfação De ter corrido Tanto atrás Porque a gente mostra Na internet A gente mostra Na internet E vocês acham Que foi fácil Acha que não foi luta Acha que a gente Não sofreu Acha que a gente Não atrasou Nenhuma passeio E tal Mas não gente Não é fácil Tá bom? É por isso que aqui No canal Eu mostro detalhadamente Cada perrengue Cada estresse Cada atraso Tudo Eu mostro detalhadamente Pra vocês ficarem Bem cientes Que um financiamento Não é um mar de rosa O financiamento Não é só Conquistar a casa própria É realmente Uma responsabilidade Grande Que você vai ter Nas suas costas Então eu mostro Detalhadamente E eu gosto De assistir As pessoas pegando A chave e tudo mais Porque aquela alegria Me transmite E eu sei Que vai chegar O meu dia De eu passar por Essa alegria também Então isso é maravilhoso Bora pra próxima É Não tem vontade De fazer vídeo Com outros canais Gente Eu já tive muita vontade Só que Teve uma vez Que eu fui gravar Com um canal E eu senti Que aquele canal Queria mandar No meu canal E aí eu vi Gente Que não ia prestar Porque o meu canal Gosto de fazer O que eu quero Eu gosto de mostrar O que eu sou Entendeu De fazer o que eu quero Aí vem uma pessoa De outro canal E fica Não Mas não grava isso aqui não Porque o povo vai falar Não Mas não posta isso aqui não Porque o povo vai falar Gente É a minha vida Só que eu sou Eu não vou ficar mudando Nem deixando de mostrar Que eu não sou Porque o povo vai falar Gente O povo vai falar Que você emagreceu O povo vai falar Que você engordou O povo vai falar Que você é rico O povo vai falar Que você é pobre O povo vai falar Que você é humilde O povo vai falar Que você é desumilde Porque tem povo De cada tipo E de cada pensamento Diferente Simplesmente é Você Se for um comentário construtivo Você pegar e melhorar A sua vida E se for um comentário Negativo Gente Um comentário ofensivo Você simplesmente Apaga da sua vida E finge que nunca existiu Mas o povo Sempre vai falar Então Eu não Não sinto assim Vontade Ainda no momento De gravar com nenhum Youtube É por conta disso Entendeu Por conta que Na maioria das vezes Ah não grava esse ângulo não Porque senão o povo vai falar Me grava outro ângulo Que tá melhor E tal E eu não tenho essa besteira Eu gravo tudo mesmo Gravo quem eu sou E não tenho essa palhaçada não Então por isso Eu prefiro continuar mesmo No meu canalzinho Gravando eu mesma Gravando a minha família Gravando a minha rotina De quando eu vou na rua Sozinha Ok? Só Deus e eu Bora lá É Está trabalhando de que agora? Eu estou trabalhando Gente Como operadora de caixa Mas na realidade Eu sou multitarefas Tá bom? Aqui no Brasil Explicar pra vocês Mas eu acho que você já sabe Aqui no Brasil Pra você se trabalhar Em qualquer empresa Você tem que fazer de tudo Um pouco Dentro da empresa Tá bom? Tem que fazer de tudo Um pouco E não reclamar de nada Então Todas as empresas Que eu trabalhei Eu fazia de tudo Um pouco Eu Na época Teve uma época Que eu trabalhei Em uma empresa De fast food Eu fui Chapeira Eu fiquei na chapa Fritando carne Pra fazer hambúrguer Entendeu? Eu montava prato Então gente É Eu atendia Eu liberava Isso numa empresa Só que eu trabalhei Na segunda Gente Eu atendia Eu empava Eu registrava Então tipo Todas as empresas Que eu trabalhei Eu sempre fiz tudo Então No meu Na minha carteira de trabalho Tá que eu sou operadora de caixa Mas Lá na empresa Eu faço de tudo Um pouco E eu não me importo Com isso Tá bom? Porque se Se for preciso fazer Pra manter meu emprego Eu faço sem reclamar Não tem problema Tá bom? É Tem muitos objetivos Esse ano E gente Eu tenho vários sonhos É Objetivo assim Não Mas sonhos Eu tenho bastante Só que sonhos Gente Eu corro atrás O que tá no meu alcance Eu corro atrás E o que não tá Eu entrego na mão de Deus Tá bom? Aí eu entrego na mão de Deus E pronto Simplesmente isso Mas eu tenho vários sonhos Graças a Deus É Uma escrita botou aqui Deus abençoe você e sua família ainda Obrigada meu amor Um beijo É Bora lá Teve muita pergunta sobre isso aqui Gente Muita, muita, muita E o vídeo já tá ficando enorme É Como vai a vida amorosa? Algum boy novo? Vai apresentar o seu namorado pra gente? Teve muita Essas aqui foram três pessoas Que perguntaram isso Tá bom? Uma perguntou Como é que tá minha vida amorosa A segunda perguntou Se tem algum boy novo E a terceira perguntou Se eu iria apresentar O meu namorado pra vocês Gente Eu estive namorado Então gente Não tem boy novo no momento Tá bom? Tem uns contatinhos antigos Do ano passado Que na realidade já era pra mudar Mas tô ainda no contato Tá bom? Tô ainda aí Roteando pra eles Então gente Então gente Não tem boy novo Não tô me relacionando Não tô namorando Tá bom? Tanto que aqui Eu nunca trouxe Desde quando Eu tive aquele relacionamento Com aquela pessoa Que eu fiz surpresa E tudo mais Eu nunca mais trouxe Nenhum homem aqui em casa Nenhum Nenhum Então não Não tô me relacionando Com ninguém Tipo De namoro Não estou me relacionando Com ninguém Fico com algum Né? Que tá no meu contato E tal Mas me relacionando Não tô com ninguém E sobre Rinata Seu namorado Você vai apresentar Não tem namorado Pra eu apresentar No momento Mas Quando tiver Provavelmente Eu não irei expor A pessoa Tá bom? Por segurança Própria Da imagem dela E pra ela não passar O que os outros Passaram antes Porque isso aí Eu já aprendi Que nem tudo A gente precisa mostrar Realmente na internet E ainda mais Quando não é algo Totalmente da gente Entendeu? Porque mesmo que eu esteja Namorando com aquela pessoa A pessoa não é minha Totalmente Pra eu dizer Ah eu vou gravar você Porque eu tenho que gravar você Não Entendeu? Eu tenho que respeitar também Mesmo me relacionando Com alguma pessoa O espaço dela E a privacidade dela Então Essa parte aí Eu não irei Tá bom? Expor Quando eu me relacionar Com alguém Seriamente Mas no momento Eu só tô mesmo De brincadeirinha Bora lá É O que você fez Pra emagrecer? Me conta esse segredo Uma escrita É Qual o segredo Desse corpo maravilhoso? Manda beijo É Jessy Lime Ou é Jess? Jessy L Jessy L Ai gente Meu Deus do céu Se eu errei Se eu errei seu nome Eu ainda Põe aí nos comentários Com certeza eu errei Jessy L Gente Mandou Pedir um beijo Um beijo E a outra escrita Perguntou Gente Meu corpo tá maravilhoso Eu sei Ai 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 Mas não tem segredo Gente Já gravei pra vocês Várias vezes O que eu tava fazendo Tomando chá SB Né Que foi aquele chá Que eu gravei vídeo Pra vocês Que eu tava tomando Tomei ele Por uma ou duas Semanas seguidas Né Tava jantando A noite Gente Tô diminuindo A janta Tá bom Tô diminuindo Só como realmente Quando eu chego Do trabalho Com muita fome Porque eu não me erendo Forte Entendeu Ai quando eu não me erendo Forte lá na empresa Ai eu chego Do trabalho Com muita fome E infelizmente Só um cafezinho Com pão Não vai me sustentar Então eu realmente como É errado É errado Mas É isso Então gente É Então eu como É Tomei o chá Tão brincando Eu tomei o chá Ai Tô fazendo reeducação Experimentar Que é o que De manhã Uma vez só Na semana E olha lá Eu tomo café Fora isso Eu não tomo Não sou muito De tomar café De manhã De tarde Na hora do almoço Eu como almoço Depende do dia Né Dia de sábado Eu realmente Medo o pé na jaca No dia de semana Eu como mais salada E proteína Ok Lá na empresa De tarde Na hora do descanso Eu como Tiro o miolo do pão Que não adianta Em nada Já me falaram Mas eu tiro O miolo do pão Passo um fio só De manteiga E como Com café Um pão apenas Antigamente eu comia Três a quatro pães Lá na empresa Agora eu to comendo Um pão apenas Sem o miolo Então isso aí Também eu diminui Tava fazendo exercício Mas já parei Não tem essa profissão De ser fitness Então já parei E é isso Gente Essa é O que eu fiz Então não tem segredo nenhum Tá bom Foi chá SB Reeducação imitar E só Participaria do BBB Sim gente Participaria do BBB Porém Provavelmente Não iria durar Nenhuma semana Porque Eu adoro babado Eu sou muito sincera Então eu não sei expor Eu não sei esconder O que eu acho da pessoa Ou o que eu penso da pessoa Infelizmente eu não sei esconder isso Então Provavelmente Eu iria ser rejeitada Na primeira semana Provavelmente Como você se vê Daqui a 5 anos Eu me vejo Com uma filha de 10 Com uma filha de 10 anos Porque minha filha Tem 5 agora Daqui a 5 anos Ela vai ter 10 Pronto Porque o amanhã Só que sabe de Deus A única parte que eu sei É que daqui a 5 anos Minha filha vai ter 10 Então tá ótimo Bora lá Se sente muito impressionada Aqui na internet E gente Antigamente eu sentia Entendeu? Antigamente eu sentia E eu sentia a necessidade De fazer tudo Que todos queriam Pra agradar todo mundo Só que graças a Deus Conforme eu fui crescendo Fui amadurecendo Crescendo assim gente Na idade Calma Tá bom? É Fui crescendo na idade Amadurecendo Eu vi que Não tem necessidade disso Entendeu? Que o meu eu Sempre vai ter gente Pra gostar de mim Do meu jeito E vai se identificar comigo Então não precisa Agradar todo mundo Se eu agradar O tantinho que tá ali Entendeu? E aquele tantinho Permanecer comigo Pra mim já tá ótimo Então Eu antigamente me sentia Muito pressionada Me sentia pressionada Em ser perfeita Porque muita gente me pede Ah Renata Seja organizada Ah Renata Fale direito Ah Renata Se expresse direito Querendo que eu seja perfeita Sendo que eu sou humana Eu tenho erros Tá bom? E eu erro mesmo Não tenho vergonha Entendeu? Porque é nesse erro Que eu vou aprender Então é nesse erro Que eu vou criar experiência Vou criar gente Método de aprendizado Com esse erro Então não tenho vergonha disso Agora eu não tenho mais vergonha disso Antigamente Eu morria de vergonha Eu chorava Porque as pessoas Estavam me criticando Porque as pessoas Estavam falando isso Ou aquilo de mim Agora Entendeu? É isso É E última pergunta Pra finalizar O re-responde de hoje Você vai decorar O quarto de julho No apê temático E gente Antigamente Eu pensava muito Muito mesmo Em decorar temático O quarto de Ana Júlia Só que gente A cada ano Ela cresce mais Entendeu? A cada ano Ela vira uma mocinha a mais Então não adianta Eu decorar o quarto dela De menininha Ou de princesa E tal E daqui a algum tempo Ela pedir pra mudar Porque aí vai ser dinheiro gasto Entendeu? Não vai ser uma coisa Que vai durar Então eu penso Em fazer uma pintura Diferenciada No quarto dela Entendeu? Mas uma pintura assim Que já vai ficar pra ela Quando for criança Nossa e mocinha Tá bom? E aí quando ela tiver maior Na adolescência Na juventude dela Se ela ainda tiver morando Comigo Que eu tenho certeza Que vai Aí ela faz o quartinho dela Do jeitinho que ela quiser Mas no momento Agora Eu não penso De fazer temático Eu penso De fazer uma pintura Diferenciada Mas sem tema específico Ok? Então meus amores Esse foi o vídeo de hoje Espero muito Que tenham gostado Deixa muito like Se inscreve Compartilha Divulga Um beijo da Rê E até o próximo vídeo Tchau, tchau